Já ouve um Orfeu antes de mim. Talvez apareça um outro depois. Mas agora, quem manda sou eu. Compreenderam? Não fiquem tristes, não. Olha, não conte nada a ninguém, viu? Eu vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Tá? É bonito, hein? Manhã é tão bonita, amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos Perdidos Nos lábios teus Canto meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor O que é que você veio fazer aqui? E você? É Deus doente Você também veio, não sabia? Zeca, segura o violão e vocês não me viram Tá legal Não pode entrar aqui Com essa cara Você que abre a força Vai por aqui Você não gosta Ele não tá aí? Quem? Era você que tava tocando? Foi Orfeu que me ensinou Onde é que ele está? Ele saiu por aí agora mesmo com uma escurinha O quê? Agora que você tá com o violão Toca uma coisa Ele vai me ouvir É melhor, toca O quê? Você de novo? Mas o que é que você está fazendo aí? Ah, tua primeira Serafina E você não me disse nada, hein? Mas então somos do peito, não? Como é, Adonora? Você não se lembra? Eu li de Sica Que maravilha! E eu que já gosto de você? Claro, Orfeu gosta de Eurides Pois acaba de me contar Você, Orfeu? Sou, da cabeça aos pés Mas eu, eu não gosto de você Gosta, sim Lembra bem Isso é mesmo uma velha história Há mil, muitos mil anos atrás Orfeu era triste, melancólico Como esse passarinho preso na gaiola Mas um dia Um dia Um dia Nas cordas de seu violão Que só um amor procurou Vim uma voz Falar dos beijos Perdidos nos lábios de Eurides E os lábios de Eurides Estavam trêmulos de ansiedade E a flor perfumada de sua boca Se entreabriu Não, você é brotinho demais Você não pode se lembrar Sim Eu me lembro das palavras que você cantava Pois são as mesmas Justamente Mas era da melodia delas Que eu gostava Vamos lá Vamos lá Amém. Perdão, Euridice. Amém. Amém.